O Encontro Show com Orestes recebendo as noivas mais amadas do Brasil. Agora, para uma disputa eletrizante. Arremessor de buquê. Bom, gente, continuando o nosso Encontro Show com Orestes. Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha que é inspirada naquela tradição das noivas jogarem o buquê para trás. Fica aquele monte de prima desesperada atrás de buquê. Eu não sei que tanta fissura é essa com planta, gente. Eu não entendo, mas se planta garantia esse casamento, a pessoa casava no jardim botânico. Ah, moleque. Bom, isso consiste normalmente em testar a pontaria de vocês. Então vocês vão se posicionar aqui e vão tentar acertar esse buquê dentro do balde de cristal. Impossível. Um detalhe, de costas, tá? Pode vir aqui. A gente ajuda, né? Pode escolher um buquê. É aqui esse momento. É aqui, ó. Vai. Ó. O lugar para orientar, como é que faz? Baixe para a esquerda um pouco. Baixe para a esquerda? É. Um pouquinho. Três e... Não é que foi ferfer nada que eu fui bem. Ah, mas vamos lá. Agora é mais forte um pouquinho. Vai mais forte um pouquinho. É a mesma direção, mas mais forte. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ah, que boda! Ah! Mas foi bom. Ah! Mas eu fui bem. Você mexeu? Eu nunca. Já mexeu. Eu fui bem. Quem é a próxima agora? Para o Impa. Se ninguém acertar, ganha quem aproximou mais? Ganha eu. Ganha você. Vai. Vai. Vai! Vai! Foi na trave! Foi na trave! Foi na trave! Foi na trave! Calma! Vai! Pode ir! Não, não! Ah! Cara, sensacional, gente. Maravilhosa. Agora você tem a chance de acertar duas. Vai, Nath. Maravilhosa. Por que duas? Para ganhar o jogo. Para ganhar, você tem que acertar duas. Gente, vocês estão desmatando o buquê inteiro. Eu tomei o capenga aqui, ó. Espera aí. Vai. Nossa, você foi muito ruim. Mas foi na direção certa, um pouquinho mais forte. Mais uma chance, Natália. Vamos lá? Muito bom! Arrasou. Eu que não dava nada para você. Pode passar. Gente, então agora a gente vai tirar a Vera aqui, para ver quem vai ganhar. Ai, Nath. Para mim, não. Não, que eu já perdi. Vai que eu já joguei muito agora. Eu já perdi. Eu prometo que eu não vou atrapalhar mais do que o suficiente. Não atrapalha. Tentei ajudar, mas não rolou. Foi quase, foi perto do... Não dá para jogar ainda. Dá para jogar. Esse está meio ruim. Boa! Errou, errou. Muito obrigada. Nathália, só chance. Ai, meu pai, esse está o pior. É, joga aqueles ali que esse aqui está soltando. Eu não gosto de competição. É, eu também não. Eu adoro. Eu odeio perder. Escorpião. A Nathália é a Ariana, não é? Nossa, pede. É a Ariana. A Nathália é a Ariana. Quase. Mais um pouco só. Essa Ariana, não é? Pega esse de novo. É que esse está bom. Está zero a zero, né? Ela quer jogar o mesmo. Desça ela. Deixa ela. Deixa ela. Acabou! Verecidíssimo. Está consagrada. Muito obrigada. Essa jogo é maravilhosa. É, foi bom. Foi uma equilibrada. Estou bem mais feliz agora. É, mas elas vão ter outra chance num próximo jogo. Esse jogo aqui nesse bloco vai acabar por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um joguinho para vocês. Até mais. Tchau, tchau.